Como assim não vamos desistir? Quem tem que passar a palavra desistir pela cabeça são eles. São eles que estão 8% atrás nas pesquisas. Ontem eu sentei num restaurante do lado de uma mesa, cheio de bacana, engravatado, os caras ricos pra caramba, aqueles caras assim, que deixam a barriga encostando na cadeira, tomando copo de uísque, tudo fazendo conta. Aqui a gente tem 42%, mas aquela medida vai ganhar tanto pra gente. Contando, contando, quanto iam ter que comprar de votos com as medidas pra conseguir empatar. Quem tá com medo de desistir são eles. Eles estão tentando a última cartada. A gente é bravo, a gente é guerreiro, Vivian. Deixa eu só te contar uma coisa, Vivian. A gente aqui, a gente aqui, tá vivendo esse caos por causa de 4 anos de Bolsonaro. Mas a gente tem, sustentando a nossa luta, a gente tem, sustentando o ICL Notícias, a gente tem, sustentando a nossa caminhada, a gente tem, sustentando os nossos discursos, um povo que é nordestino, um povo que é negro, um povo que é trabalhador, um povo que é indígena. E pra esse povo, há 500 anos é Bolsonaro. Pra esse povo, há 500 anos, é mata jogada no chão. Pra esse povo, há 500 anos, é o irmão e a irmã morrendo assassinado, sem ninguém fazer nada. Pra esses irmãos e irmãs, é falta de emprego, é falta de oportunidade, é tirarem a terra, é tirarem o chão, é tirarem o teto há 500 anos. E sabe qual a única coisa que eles não fizeram em 500 anos, Vivian? Desistir. Desistir. Então, é essa sustentação desse povo que trabalha e é chamado de bandido por Bolsonaro. Porque pra Bolsonaro, um lugar pobre é sinônimo de um lugar de bandido, como ele falou do Salgueiro no Rio de Janeiro, como ele falou do Complexo do Alemão, como ele falou de Paraisópolis. É a sustentação desse povo trabalhador, do povo nordestino, do povo negro, do povo indígena, que a gente talvez nem saiba, mas é o que está sustentando toda a nossa luta. Porque se alguém entende de lutar contra uma força muito maior, contra uma arma muito mais poderosa, contra recursos quase infinitos e não desistir, é esse povo brasileiro que hoje, hoje, sofre mais, tem esperança.